Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Simone Ávila, eu sou química de formação, tenho mestrado, doutorado em química, atuei bastante na área de química analística e também com aplicações ambientais. Eu queria agradecer o convite por estar participando aqui desse evento, para mim é um prazer muito grande em poder contribuir com o evento de vocês. E hoje eu trouxe o tema de análise térmica, eu quero falar a respeito dos princípios básicos e aplicações. Eu tenho um certo carinho por essa técnica, eu trabalhei bastante com análise térmica durante o meu doutorado, eu atuei na área de absorção de CO2, eu utilizei bastante análise térmica, é uma técnica analítica, porém uma técnica ainda pouco conhecida, com muitas aplicações, não só ambientais, mas diversas aplicações, mas ainda pouco conhecida e pouco trabalhada na grade curricular básica dos cursos de graduação em química. Então essa palestra a gente vai falar um pouquinho, né, do que são métodos analíticos, o que é análise térmica, então definições e aspectos gerais, tá bom? E dentro da análise térmica, a gente vai enfocar a termogravimetria e a termogravimetria derivada, tá? Falando dos princípios básicos, aplicações, e eu trouxe alguns estudos de caso, tá? Vocês vão ver que apesar da gente utilizar esse termo análise térmica, ela é um conjunto de técnicas, tá? Então eu quero dar uma visão geral do que é análise térmica, mas eu vou falar com mais detalhes sobre a termogravimetria, que é a técnica mais utilizada, tá? E aí dentro da termogravimetria, a gente vai ver alguns estudos de caso, tá? Aqui eu coloquei alguns livros para vocês, né, estudarem aí análise térmica. Esse livro, ele é um livro mais voltado para a área de ciências farmacêuticas, mas ele tem um capítulo muito bom que fala de análise térmica, um pouco mais voltado para a área de medicamentos, né? Os exemplos são mais voltados para a área de medicamentos, polímeros, mas é um capítulo fantástico, assim, para quem quer entender um pouco de análise térmica, né, falando de materiais em língua portuguesa, é um livro excelente, tá? Esses outros livros, né, análise térmica em materiais e técnicas de caracterização de polímeros, nesse livro também tem um capítulo bem legal de análise térmica, os exemplos são mais voltados para polímeros, mas são materiais em português que vocês têm boas referências, né? É difícil a gente achar conteúdo em língua portuguesa sobre análise térmica. A maioria dos livros de química analítica aborda de uma forma bem sucinta, tá? Então, esses são alguns exemplos de materiais que vocês podem estar consultando, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, né, dos métodos analíticos e de uma análise química, para que a gente possa entender onde que a análise térmica se encaixa, né? Então, falando em termos de uma análise química, o que que vem a ser uma análise química, né? Ela é uma divisão, né, quando a gente examina um determinado material com o objetivo de fazer uma divisão do todo em suas partes constituintes, ou seja, eu quero informações do todo, né, eu quero informações sobre a constituição desse material. Então, o grande objetivo de uma análise química é propor meios, né, para que nós possamos caracterizar os materiais do ponto de vista qualitativo, quantitativo, quanto estrutural, tá? Então, os métodos analíticos, eles são divididos em métodos clássicos, que são aqueles mais direcionados aos sentidos humanos, né, como a titulação, por exemplo. Então, como que eu consigo identificar que uma titulação, ela terminou? Por meio da mudança de cor. E essa mudança de cor, quem que é o detector, né? Quem que identifica isso? São os meus olhos. Então, a gente consegue fazer a detecção, né, eu consigo observar uma mudança de cor, uma mudança de cor, formação de um precipitado, liberação de um gás, mudança de cheiro por meio dos sentidos humanos, tá? E a gente utiliza vidrarias, né, balança, todos materiais, né, muito simples para estar fazendo essas análises. Já os métodos instrumentais, eles existem com o objetivo de ampliar os sentidos humanos, né? Então, por meio dos instrumentos, a gente consegue medir uma propriedade física da matéria ou a interação com agentes físicos, né? Então, por exemplo, nós temos técnicas baseado, né, na radiação eletromagnética. Então, aqui a gente vê os métodos ópticos, espectrofotometria, fotometria de chama, absorção atômica, né, propriedades elétricas. Então, a gente tem a potenciometria, calometria, né, todos são métodos eletroanalíticos, vamos dizer, né? A gente tem métodos de separação, né, físicos, que o exemplo clássico aqui é a cromatografia e a gente tem diferentes cromatografias. Métodos baseados, né, na mudança de temperatura. Então, é aqui que entra os métodos térmicos, tá? É aqui que entra a análise térmica. Então, eu tenho um instrumento, né, e por meio desse instrumento eu vou conseguir medir as propriedades físicas de um material ou a interação, né, da matéria com alguns agentes físicos, seja radiação, né, e assim por diante. No caso das técnicas, né, termoanalíticas, a gente vai estar medindo o quê? A temperatura, né? Então, ela é uma técnica de caracterização de materiais que tem, né, como instrumento de medida a variação da temperatura, né? Essa temperatura pode ser medida em função da massa. A gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, dentro dos métodos térmicos, a gente tem alguns aqui. Análise térmica diferencial, a termogravimetria. A análise térmica, ela não é uma técnica, ela é um conjunto de técnicas no qual eu consigo medir uma propriedade física de uma substância ou do produto da reação, né, de uma determinada substância em função do tempo ou da temperatura, tá? Então, aqui a gente tem uma definição, essa é a definição da ICTAC, tá? E eu acho interessante a gente ler na íntegra, né, porque realmente é o que define a análise térmica. Então, ela abrange um grupo de técnicas, não é uma técnica só, a partir das quais uma propriedade física de uma substância ou, né, de seus produtos de reação é medida em função do tempo ou da temperatura. Enquanto essa substância é mantida em uma programação controlada de temperatura sobre uma atmosfera específica. Então, eu preciso medir uma propriedade física, tá? Em função do tempo ou da temperatura da minha substância de partida ou dos produtos de reação, ok? E essa substância, ela tem que estar numa atmosfera específica e numa programação controlada de temperatura, tá? Então, três critérios precisam ser seguidos. Eu vou medir uma propriedade física, pode ser massa, temperatura, calor. Essa medida deve ser expressa, né, direto ou indiretamente em função da temperatura e eu preciso ter, né, uma programação controlada de temperatura, né? E nós chamamos isso de razão de aquecimento. A razão de aquecimento eu vou chamar aqui de beta, tá? O que que é a razão de aquecimento? É o quanto que a temperatura está variando em função do tempo. Então, eu tenho uma razão de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto. Então, significa que a cada minuto que essa amostra é aquecida, a temperatura está aumentando em 10 graus Celsius, tá? Bom, o que que ocorre quando a gente aquece o material? Então, a gente tem fenômenos físicos, né? Então, eu tenho mudanças de fase. Se eu tenho material sólido, esse material sólido, conforme ele é aquecido, ele pode sofrer fusão, né, se transformando num líquido, como ele pode, né, esse líquido também pode sofrer ebulição. Então, eu tenho fenômenos físicos que estão acontecendo, né? Quando nós trabalhamos com polímeros, por exemplo, a gente tem um fenômeno chamado de transição vítrea. O que que é a transição vítrea, né? Quando nós falamos de mudanças de fase, um material sólido, ele apresenta um arranjo cristalino, um arranjo organizado. E quando eu aqueço esse material, esse material, ele sofre uma desordem e a gente tem um estado líquido da matéria, né? Agora, quando a gente tem materiais amorfos, que é o caso dos polímeros, né? Ou seja, são materiais sólidos, mas que não apresentam organização, tá? Então, o que que acontece, né? Quando eu aqueço esse material, eu vou fornecendo calor até chegar o momento que as cadeias, né, ali desse polímero começam a ganhar mobilidade. E aí, a temperatura na qual isso acontece, nós chamamos de transição vítrea, ao invés de chamar fusão. Então, a fusão, a nossa, faz sentido quando eu tenho um material, né, um sólido organizado, um sólido cristalino. Se eu tenho um sólido amorfo, o fenômeno que vai acontecer, a transição vítrea. Então, é uma propriedade bastante interessante quando a gente faz estudo com polímeros, tá? Então, a gente pode estudar propriedades físicas, ok? Então, eu posso entender a temperatura de fusão de um sólido, eu posso conhecer a transição vítrea, tá? Então, são fenômenos que vão acontecer quando o material é aquecido. Além de fenômenos físicos, a gente também tem a ocorrência de fenômenos químicos. Então, a amostra, ela pode sofrer decomposição. E aí, eu tenho rupturas de ligações químicas, né, ou dependendo até a formação de algumas ligações, se a minha amostra interagir com o gás que faz parte, né, dessa atmosfera. No meu caso, por exemplo, eu estudei análise térmica para várias aplicações, né? Uma delas era na dissorção de CO2. Então, o meu objetivo era verificar se o material conseguia capturar, né, CO2. Então, eu utilizava um gás, né, a atmosfera que eu utilizava no equipamento era uma atmosfera de CO2. Então, eu conseguia estudar a dissorção, tá? Então, de uma maneira geral, a análise térmica, ela permite estudar a estabilidade térmica de um determinado material, tá? Aqui a gente tem a classificação das principais técnicas termoanalíticas. Então, lembra que eu falei para vocês? Nas técnicas termoanalíticas, a gente tem que medir uma propriedade física. Se essa propriedade física for a massa, que for medida, a gente tem a termogravimetria, eu posso ter, ó, detecção de gás desprendido, análise de gás desprendido, análise térmica por emanação. Se essa propriedade física for a temperatura, eu tenho análise térmica diferencial. Se essa propriedade física for a entalpia, eu tenho a caloria exploratória diferencial. Essas que eu coloquei em amarelo são as três mais utilizadas, tá, pessoal? Mas a gente tem todas essas técnicas aqui. Então, como eu disse, análise térmica é um conjunto de técnicas. Hoje, a gente vai falar sobre a termogravimetria, tá? Mas essas três aqui são as mais utilizadas e existe aqui uma infinidade delas, né? O nosso objetivo é falar sobre a termogravimetria que mede a variação da massa. A gente utiliza o termo, a abreviatura correta em português é TG, tá, pessoal? Às vezes vocês veem TGA, esse TGA é o símbolo, é a abreviatura em inglês. Em língua portuguesa, o correto é TG, tá? Então, essa técnica é o nosso objetivo desta palestra, tá? Aqui a gente tem a representação de um instrumento de análise térmica, né? As características comuns a ele. Então, normalmente, né? Nós vamos ter um forno, ok? Tá? Esse forno, ele contém um porta-mostra, ok? A gente tem um controle da atmosfera, ou seja, tem um gás que vai passar por esse sistema, ok? Eu preciso ter um programador de temperatura, então a temperatura aqui precisa ser controlada, tá? E aí a gente vai ter, normalmente, né? Um termopar, uma balança, um sensor calorimétrico, né? Isso vai depender de qual instrumento que eu tenho. Se eu estou utilizando a técnica de termogravimetria, que faz medida de massa, né? O que eu vou ter dentro desse forno? Uma balança, ok? Então, o controle das propriedades físicas é feita, né? Dessa forma, tá? Se eu estou medindo a massa, eu preciso ter uma balança. E aí a gente tem um amplificador de sinal, ok? Tá? Uma unidade controladora, e essa informação vai para o computador, né? Eu vou ter um software ali conectado, e eu vou ter um gráfico, né? Para estar fazendo a minha análise. A principal diferença de um instrumento para o outro é o tipo de transdutor, né? Ou seja, isso vai estar relacionado com o controle das propriedades que eu vou medir, né? Então, se é uma balança, eu vou ter, né? Se eu estou medindo a massa, eu tenho que ter uma balança, que é a termogravimetria, tá? Se eu estou medindo temperatura, eu tenho um termopar, e assim por diante, tá? Então, dependendo daquilo que eu vou estar medindo, eu tenho algo ali diferente, tá? Bom, falando um pouquinho, com mais propriedade, sobre a termogravimetria, né? Então, que tipo de informações um ensaio de termogravimetria pode nos trazer? Então, a gente tem informação sobre a estabilidade térmica do material, ou seja, qual temperatura esse material sofre decomposição, por exemplo, tá? Eu tenho informações de caracterização do material, ponto de fusão, ponto de ebulição, transição vítrea, se o material apresenta água de hidratação, tá? Estudo cinético de decomposição térmica, a gente consegue estimar o prazo de validade, isso é bastante interessante para medicamentos, né? Cosméticos, e até mesmo para estimar o tempo de degradação de plásticos, por exemplo, tá? Otimização das condições de síntese de novos materiais, então, quando eu estava no meu doutorado, eu sintetizava um tipo de material mesoporoso que eu utilizava para fazer a captura de CO2. Então, o meu objetivo era sintetizar esse material e testar esse material para ver se ele conseguia absorver o CO2, né? Então, eu utilizei a análise térmica tanto para simular a absorção de CO2, como para verificar as condições de síntese. Então, enquanto eu estava sintetizando esse absorvente, eu utilizava a análise térmica para verificar quais eram as condições ideais para eu fazer essa síntese, né? Qual era a melhor temperatura, a melhor atmosfera para eu estar realizando a síntese, tá? Determinação de pureza, a gente também pode fazer por análise térmica. Enfim, tá, pessoal? A gente consegue análise de diversos materiais, tá? Materiais inorgânicos, catalisadores, cerâmicas, análise de solo, metal, combustível, material de construção, material biológico, tá? Polímeros, polímeros, enfim, tá? A quantidade de aplicações que a gente tem aqui da análise térmica, tá? São diversas mesmo. A gente pode fazer diversos estudos, né? Estudo da decomposição térmica, estudo de corrosão em metais, tá? Dependendo, eu posso mudar a atmosfera do meio e verificar a questão da corrosão, desidratação, a dissorção. Eu posso fazer estudos cinéticos, estudo de catálise, né? Estudo da composição do material, pureza, enfim, tá? É uma técnica que abrange uma gama muito grande de estudos possíveis, né? De aplicações e de materiais aí bastante diferenciados, tá? Muito utilizada na área de fármacos, tá bom? Na indústria farmacêutica, além da cromatografia, eu acho que é a segunda técnica aí mais utilizada, tá? Tanto para estudar a questão de fármacos, polimorfismo, tá? A própria embalagem, incipientes, né? Os insumos da indústria farmacêutica de maneira geral, tá? E aqui são outros estudos aqui que a gente pode estar realizando com fármacos e medicamentos, tá? Falando da termogravimetria, propriamente dito, o que é a termogravimetria, né? Ela é uma técnica que a gente vai medir a variação da massa da amostra, né? Perda ou ganho, tá bom? Em função da temperatura ou do tempo. Enquanto essa amostra, ela é submetida a uma programação controlada de temperatura numa atmosfera específica, tá? Então, a gente vai ter o forno, né? Nesse forno, eu também tenho que ter uma balança. E a balança vai fazer medida de massa. Então, eu preciso ter um sistema de aquecimento, ok? E preciso ter uma balança para fazer registros de massa, tá? Então, por que ocorrem variações de massa? Fenômenos físicos, sublimação, vaporização, absorção, adsorção, dessorção, tá? E fenômenos químicos. Então, eu tenho um sólido que pode se decompor aqui, liberar um gás. Eu tenho um sólido que pode interagir com o gás que faz parte da atmosfera e formar um novo sólido. E aí seria o caso das absorções, absorções, né? Eu tenho um sólido que pode se decompor em um novo sólido e liberar um gás. Como eu tenho um sólido que pode se decompor em dois sólidos. Ou melhor, eu tenho dois sólidos que pode interagir entre si, formando um novo sólido e liberando um gás. Enfim, a gente tem fenômenos físicos e químicos que são possíveis, tá? Aqui são alguns exemplos, tá? De processos químicos que a gente pode estudar por termogravimetria, né? Então, a recuperação da amônia, por exemplo, né? Então, o carbonato de amônio, ele é um sólido que sobreaquecimento, né? Se decompõe liberando amônia, água e CO2, né? Quais são as condições para eu estar realizando isso? A produção de óxido de cálcio a partir do calcário. Então, qual é a temperatura ideal, né? Para que o calcário se decomponha, o carbonato de cálcio se decomponha, formando o óxido e liberando CO2. Recuperação da prata, né? Então, nitrato de prata, quando aquecido, eu consigo recuperar a prata metálica. Redução de óxidos metálicos, a dissorção de gases. Ou seja, a análise térmica, ela me permite estudar essas reações de modo que eu entenda quais são as condições de temperatura ideal para realizar esse processo. Por quanto que eu preciso aquecer o nitrato de prata para conseguir recuperar prata metálica, por exemplo? Qual a temperatura para que isso aconteça, né? Então, eu preciso estudar as melhores condições para realizar essas reações, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma termobalança, né? De um equipamento de termogravimetria, tá? Aqui vocês podem ver, ó, aqui a gente tem o forno do equipamento. Isso aqui é um equipamento da Shimatsu, tá? Aqui está o forno do equipamento. Esse forno, ele está revestindo aqui a balança. Então, aqui a gente tem o porta-mostra, tá vendo? Então, é um cadinho bem pequenininho aqui, penduradinho, tá? E a gente tem um termopar aqui, tá? Então, a gente vai ter medidas de temperatura aqui também. E eu tenho a passagem de um gás, né? Ou seja, o equipamento, ele está sobre, né? Uma condição controlada de temperatura em uma atmosfera específica, né? Então, essa atmosfera, ela pode ser de ar, de nitrogênio, hélio. Eu posso ter um gás inerte como um gás reativo, um gás oxidante ou um gás redutor, tá? O porta-mostra, normalmente de platina ou alumina, né? A razão de aquecimento, ela varia de 2,5 a 20. O convencional é que a gente utiliza 10 graus Celsius por minuto, tá? A massa de amostra varia de 2 a 20 miligramas, mais ou menos, tá? E a faixa de temperatura que a maioria dos equipamentos chegam aí é de temperatura ambiente, né? De 25 a 1.200 graus Celsius, tá? Então, aqui vocês podem ver, né? Esse aqui é uma termobalança da TA, né? Então, aqui dá pra ver, ó, o porta-mostra aqui, né? O forno. Então, esse forno, depois ele sobe aqui, né? Fazendo com que a amostra fique dentro dele. Aqui a gente pode ver melhor, né? A gente tem aqui o braço dessa, da balança, a haste. E aqui eu tenho o cadinho com o porta-mostra, tá? O suporte aqui com o forno. A saída aqui pros gases, né? Então, tudo isso tem uma atmosfera controlada, tá? Aqui é um outro exemplo, né? São modelos aqui de marcas diferentes, tá? Mas todos com a mesma função, tá bom? Esse outro equipamento aqui, ele é um equipamento que ele faz tanto análise termogravimétrica, como também ele faz análise, né? De calorimetria aqui também. A gente consegue medir o calor, né? Na realidade, não é nem o calor que ele mede, ele faz medidas de temperatura, tá? Então, são duas técnicas acopladas no mesmo equipamento, tá? Calorimetria exploratória diferencial, que a gente tem o DSC, né? E a gente também pode fazer medidas de variação de temperatura. Então, esse equipamento aqui, ele faz tanto a termogravimetria, né? Medidas de massa como de temperatura, tá? Aqui são alguns exemplos do modo de operação, né? A gente chama de TG isotérmica, né? Que seria a gente manter o nosso aquecimento, né? Geralmente, a gente faz uma programação, vai aquecendo o material, até a gente observar que começa a perder massa. Nessa temperatura que ele começa a perder massa, a gente mantém constante. Por isso, TG isotérmica. A TG quase isotérmica, a gente tem pequenas variações de temperatura. E a TG dinâmica, que é o convencional. Ou seja, eu tenho uma razão de aquecimento, né? Então, eu não trabalho numa temperatura fixa. Eu vou variando a temperatura até atingir, por exemplo, 1.200 graus. E eu observo o comportamento da amostra. É o método mais utilizado, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? De uma curva de modo dinâmico, tá? Então, normalmente, eu tenho um patamar inicial, que eu chamei de X, tá? E essa amostra, ela é aquecida, ok? E eu tenho registros de perda de massa, tá? Então, ou seja, eu tinha uma massa X. E aí, no final, eu vou ter um produto de massa constante, um sólido de massa constante, que eu vou chamar de Y. E essa variação de massa aconteceu, porque houve a liberação de uma espécie volátil, tá? Então, normalmente, a gente tem, né? Essa linha pontilhada, tá? É o que nós chamamos de, né? De TG, linha TG normal aqui. E a gente tem a termogravimetria derivada, que é essa outra linha cheia aqui. Com a derivada, a gente consegue ver com mais detalhes o ponto realmente onde inicia o processo de perda de massa, tá? Então, acaba sendo mais preciso a gente trabalhar com a termogravimetria derivada. Mas o gráfico, né? O próprio software ali, ele já nos fornece, tá? Aqui é só pra vocês observarem, né? A gente tem esse exemplo A. Nesse exemplo A, a gente consegue ver até que perfeitamente o ponto aonde começa a ter a perda de massa. Mas nos outros, quando a gente utiliza a termogravimetria derivada, a gente começa a ter mais informações. Então, por exemplo, olha o D, né? Eu tenho três picos aqui na linha derivada, na curva derivada. Então, esses três picos, ele indica o quê? Que eu tenho fenômenos diferentes que estão acontecendo e que eu não conseguia observar esses fenômenos, né? Apenas olhando a curva de termogravimetria normal, tá? No B também, ó, a gente até observa aqui uma diferencinha, né? Na curva TG, mas quando a gente vê a derivada, isso fica muito mais evidente, tá? Quais são os fatores, né? Que afetam as curvas TG? As principais perguntas que a gente tem quando a gente faz uma análise desse tipo, né? Qual a razão de aquecimento que eu vou utilizar? O aquecimento deve ser feito na presença de um gás ou sobre uma atmosfera autogirada? Qual a influência da natureza do gás, né? É utilizada nos processos térmicos? Utiliza-se um gás inerte ou um gás reativo no interior do forno? Qual a vazão do gás? Qual o tipo de porta-mostra, né? A composição do cadinho vai influenciar no resultado? Qual massa de amostra que eu vou utilizar? E a resposta para todas essas perguntas é depende. Depende do que você está estudando, tá? Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para começar a coletar informações realmente, né? Do material que a gente quer estudar. Então, as condições que a gente vai estar realizando esse ensaio é muito relativo em função, tá? Do que você está analisando, tá? Então, aqui eu coloquei, só para vocês darem uma olhada, né? Os fatores que afetam as curvas, né? Então, aqui a gente tem amostras diferentes, né? Amostras de lactose, tá? Que foram realizadas, né? Análises que foram realizadas de amostras de lactose com razão de aquecimento de 5 e 20 graus Celsius. Então, quando a gente trabalha com uma razão de aquecimento menor, que é essa primeira aqui, o que a gente observa? Que com uma razão de aquecimento menor, os fenômenos, eles são antecipados, tá? Não é que ele ocorre, né? Ele ocorre primeiramente do que se eu tivesse uma razão de aquecimento maior. Mas se eu fizer uma razão de aquecimento menor, eu consigo ter mais sensibilidade para identificar o fenômeno. Então, o que a gente observa aqui? Quando a gente faz o ensaio a 5 graus Celsius por minuto, ó, a temperatura máxima desse pico aqui é 158. E a gente já vê aqui 174, utilizando uma razão maior. Então, quando a gente utiliza razões de aquecimento menores, né? A tendência da gente verificar realmente a temperatura no qual o fenômeno acontece, o fenômeno se inicia, acaba sendo mais precisa, tá? Aqui é um outro exemplo, que são curvas, né, feitas com, na realidade, um metasulfonato de samário, né, um complexo, tá? E esse sal, ele foi estudado, né, esse complexo foi estudado em atmosferas de ar, tá? Com diferentes razões de aquecimento. E a gente observa um comportamento também diferente, né, ó, 2,5 a 5, 10, 20 e 40, né, graus Celsius por minuto. E o que que é interessante, né? Quando a gente aquece esse material muito lentamente, a 2,5 e 5 graus Celsius, o que acontece é, o ligante, ok, que faz parte desse complexo, ele é evaporado, né? Então, ocorre a volatilização desse ligante, é bem interessante. E quando a gente trabalha com temperaturas maiores, não dá tempo de ocorrer essa volatilização, e o que acontece é a decomposição desse ligante em duas etapas. É interessante, pessoal, que muitas vezes, tá, a gente precisa de técnicas complementares acopladas à análise térmica pra realmente ter informações mais precisas do produto que tá sendo liberado, tá? Mas a mudança do perfil, ela é um indicativo. Então, veja que interessante, né? Quando a gente muda as condições, eu posso ter uma mudança de perfil. E isso pode me trazer informações interessantes sobre o comportamento térmico desse material, né? Então, quando eu aqueço esse material muito lentamente, eu consigo recuperar esse ligante, vamos dizer, né, na forma de vapor, mas eu consigo manter a integridade desse ligante. E se eu aqueço isso muito rapidamente, o ligante se decompõe, tá? E aqui são outros exemplos, né? No caso da atmosfera do forno, de modo geral, a gente trabalha com nitrogênio quando eu quero uma atmosfera inerte ou ar sintético, tá? É claro que depende também da sua análise, né? Eu preciso ter uma atmosfera porque, de certa forma, isso causa uma proteção mesmo na balança, né? Conforme o material é aquecido, começa a liberar gases voláteis que são produtos da decomposição desse material. E esses gases, se eu não tiver uma atmosfera, né, um gás de arraste ali no equipamento, esses gases que são liberados na decomposição do material, eles ficam presos na haste do equipamento, né, e nas partes internas. Isso pode gerar problema, né? A gente tem a condensação desses voláteis aí nas hastes do equipamento, tá? Então, é importante, né, a gente ter esses gases. Se eu não trabalho... Quando isso acontece, né, quando eu tenho a condensação desses voláteis nas partes frias ali da balança, na haste, nas partes frias do sistema, eu começo a observar alguns eventos na minha curva que são inesperados. Então, muitas vezes, é uma sujeira que está ali no equipamento, tá? Então, é importante a gente se atentar nisso. Aqui a gente tem um exemplo da decomposição térmica do carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio, ele se decompõe em óxido de cálcio e CO2, tá? E o que a gente observa? Essa linha cheia, o estudo foi feito em atmosfera de ar, tá? E essa outra linha pontilhada, o estudo foi feito em atmosfera de CO2. E o que a gente observa? Que em atmosfera de CO2, a reação, ela é dificultada, ela ocorre numa temperatura muito maior. A decomposição ocorre numa temperatura bem acima do esperado. E por que isso acontece? Essa é uma reação de equilíbrio químico. E o gás que faz parte, né? Da atmosfera do sistema, é um gás que é comum a esse equilíbrio. E aí a gente entra no princípio de Le Chantelier, né? Sempre que a gente faz uma alteração no sistema em equilíbrio, o sistema se ajusta, né? Para repor essa alteração, né? E fazer com que ele volte à normalidade. Então, o que acontece? Quando eu forneço uma espécie química que é comum ao equilíbrio, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado contrário. Então, a presença do CO2 faz com que a reação, né? O equilíbrio seja deslocado para o reagente, né? O equilíbrio seja deslocado para a esquerda. Então, isso significa que dificulta a formação do óxido de cálcio. Então, se o meu objetivo é formar o óxido de cálcio, eu preciso ter uma atmosfera que não tenha CO2, tá? A forma, né? O tamanho, a composição do porta-amostra também pode trazer alterações, tá? Aqui a gente tem uma análise de uma amostra de lactose, tá? Com um cadinho largo e um cadinho mais estreito, né? E quando a gente vê o porta-amostra mais estreito, o evento ocorre mais tardiamente, né? Ou seja, no porta-amostra mais largo, eu tenho uma maior superfície de contato, ok? Então, se a superfície de contato é maior, o evento, né? A decomposição ali ocorre mais facilmente, tá? Aqui é um outro experimento feito com material no qual a gente tinha uma amostra pulverizada e uma amostra num cristal único, né? Uma amostra de lactose também. Então, aqui a gente introduziu, né? O cristal único e aqui a amostra totalmente pulverizada. Então, o que a gente vê? Se a amostra está pulverizada, a superfície de contato maior, ok? A gente observa a decomposição acontecendo mais cedo, né? Essa curva aqui, pessoal, ela é uma curva característica da calibração do equipamento. Então, pra gente verificar se o equipamento está calibrado, a gente usa um padrão, tá? De oxalato de cálcio monoidratado. Então, o que a gente... Como que o ensaio, ele é feito, né? O oxalato de cálcio, ele sofre várias decomposições, tá? Então, a gente tem, olha, uma primeira perda de massa, tá? Que ocorre a menos de 200 graus. Essa primeira perda de massa é a liberação da água de hidratação aqui do oxalato de cálcio. E aí, a gente tem uma outra perda de massa que ocorre aqui em 526, tá? Essa outra perda de massa está relacionada na liberação de uma molécula de monóxido de carbono e na formação do carbonato de cálcio. E aí, a gente tem uma terceira perda de massa que é a decomposição do carbonato de cálcio e a formação do óxido de cálcio. E essa reação, ela tem perdas de massa bem característica, né? A gente pode verificar isso por meio da estequiometria dessas reações que eu comentei com vocês, né? Então, a gente tem aqui, né? Olha, uma perda de massa de aproximadamente 12,33, que é decorrente da liberação do monóxido de carbono. A segunda perda de massa de 19,17%, que é a liberação do CO2, formação do carbonato, e a terceira perda de massa de 30,10%. E aí, a gente vai ver aqui algumas situações e problemas, né? A primeira situação problema está relacionada com a calibração. Então, com o objetivo de verificar as condições de calibração de um equipamento de análise termogravimétrica, foi realizado um ensaio de termogravimetria de uma amostra padrão de oxalato de cálcio monohidratado nas seguintes condições. Então, aqui estão as condições que o experimento foi feito. Escreva as reações correspondentes a cada perda de massa, qual o valor teórico esperado para cada perda de massa, as condições de calibração do equipamento estão adequadas ao uso. Então, vamos analisar. Essa é a curva de análise térmica que a gente obteve pelo equipamento. Então, aqui estão os valores que o equipamento me deu para cada perda de massa. Eu estou verificando se a calibração está ok. Então, a primeira questão era que a gente verificasse as reações. A primeira perda de massa, ela representa a decomposição do oxalato de cálcio. Ou melhor, a liberação, a desidratação do oxalato de cálcio. Então, eu tenho a formação do oxalato sólido e a liberação de uma molécula de um mol de água. Então, essa é a massa molar do oxalato. Isso representa 100%. 18 gramas de água representam 12,33. A segunda etapa de perda de massa, eu tenho o oxalato de cálcio se decompondo em carbonato de cálcio, liberando uma molécula de CO. Então, a perda de massa que eu observei é devido à emissão de CO. Então, aqui a gente sempre parte do valor inicial. Então, 146 é 100%. 28 representa 19,18%. E a terceira etapa é a decomposição do carbonato de cálcio. Isso, do carbonato de cálcio. Liberando o CO2, né? Então, a perda de massa é decorrente do CO2. 146 gramas é 100%. 44 gramas representa uma perda de massa de 30,14%. Então, aqui nós temos os valores que o equipamento nos deu, ok? O que eu preciso verificar? Esses valores que eu calculei aqui com vocês são os valores teóricos, o que é esperado. Então, era esperado 12,33. O equipamento me deu 12,42. Está bem próximo. A segunda perda de massa, o esperado é 19,18. O equipamento me deu 19,27. Então, está dentro do esperado. E a terceira perda de massa é de 30,14. O equipamento me deu 30,11. Então, está dentro do esperado. A calibração do equipamento está ok, tá? Aqui a gente tem a determinação da pureza, né? De uma mistura de oxalato de magnésio e oxalato de cálcio, né? Quando a gente observa aqui, a gente compara aqui os oxalatos de cálcio e magnésio puro, né? Anidro, o que a gente observa? Duas perdas de massa para o oxalato de cálcio. Então, primeiro eu formo o carbonato e depois o óxido, liberando primeiro o monóxido e depois o CO2. No caso do oxalato de magnésio, tá? A gente já tem essa perda de uma única vez. Então, eu já converto direto o oxalato de magnésio em óxido de cálcio, sem passar pelo carbonato, tá? Então, aqui é interessante, né? Nesse caso, a gente tem uma mistura, ok? Dos dois, né? Do oxalato de magnésio e carbonato. Então, olha que interessante, ó. Essa primeira perda de massa, tá? Ela é decorrente tanto do monóxido de carbono proveniente do carbonato de cálcio, quanto do de magnésio. Mas a segunda perda de massa, ela é característica apenas do oxalato de cálcio. Então, com isso, tá? A gente consegue informações, ok? A segunda etapa, ela é característica do carbonato de cálcio. E aí, com isso, a gente consegue verificar a massa de carbonato de cálcio que eu tenho na mistura. E com isso, eu chego na composição dessa mistura, tá? Aqui, a gente tem, né? A curva seguinte representa uma análise de TG de uma amostra de dolomita. Determina o perceptual, né? De carbonato de magnésio e de cálcio na amostra, tá? Aqui, os símbolos estão em letra maiúscula, mas são letras minúsculas. Então, vamos lá, né? A primeira perda de massa é decorrente da presença de umidade no material, tá? Corresponde aqui a 19,26. A segunda perda de massa, tá? Ou melhor, né? A segunda perda de massa é correspondente ao CO2 do material, tá? Que é os 19,26%, tá? E a terceira perda de massa decorrente aqui também é o CO2 e a conversão do óxido de cálcio. Então, novamente, pela variação, tá? Da massa, a gente consegue chegar no percentual de carbonato de cálcio e magnésio presente na amostra, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, na primeira etapa, tá? Eu tenho aqui 84,3 do carbonato de magnésio e liberou 44 de CO2 pela estequiometria, né? Esse é o valor dado pelo equipamento. Isso corresponde a 36,9 gramas. Então, fazendo uma conversão em porcentagem, né? Isso corresponde a 36,9% de carbonato de magnésio no material. E a terceira etapa é a perda de massa correspondente ao carbonato de cálcio. Então, fazendo aqui a estequiometria, né? A proporção, 100 gramas de carbonato de cálcio libera 44 de CO2. 25,49, que é o dado do equipamento, libera 57. Então, a gente tem 57% de carbonato de cálcio na amostra e uma pequena presença de umidade que vocês podem ver aqui também, tá? Mas a gente consegue determinar, pela liberação do gás, a porcentagem de cada componente, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 5,2 de umidade, né? Somando os dois, dá 94,8, o restante é a umidade, tá? Aqui a gente tem essa curva TG com o objetivo de determinar o percentual de carbonato de cálcio presente numa amostra de calcário, né? Então, essa variação de massa, que corresponde a 57,4%, é decorrente do CO2 aqui, né? Que foi liberado. Então, aqui o que a gente tem, né? Nesse patamar 57,44, a diferença aqui corresponde a 42,56, tá? Então, é essa diferença que é o que me interessa aqui. A diferença é a massa de CO2, tá? Cada 100 gramas de carbonato de cálcio libera 44 de CO2, se foi liberado 42,56, isso corresponde a 96,76, a 73. Então, essa é a porcentagem de carbonato de cálcio presente no material, tá? Essa situação, problema, é bastante interessante, né? Porque ele mostra o caso real da contaminação por sulfato de bário, né? Ou melhor, a contaminação por carbonato de bário numa amostra de sulfato de bário, que é o caso celobar. O bário, ele é tóxico para o nosso organismo, porque muitas vezes ele substitui o cálcio, tá? O sulfato de bário, ele é utilizado em contrastes radiológicos. E o fato dele ser insolúvel, né? Ele não libera bário na corrente sanguínea. Agora, o carbonato de cálcio, ou melhor, o carbonato de bário, tá? Ele se dissolve em meios ácidos. Só que o sulfato de cálcio de bário, ele é produzido a partir do carbonato de bário. Então, a gente reage o carbonato de bário com ácido sulfúrico e tem a formação, né? Do sulfato de bário como sólido, liberação de água e CO2, tá? Se o carbonato, se o ácido sulfúrico, ele não for realizado, utilizado em excesso, muitas vezes eu tenho resíduo de carbonato de bário. E o que que acontece, né? Por que que o carbonato de bário é tóxico, tá? Esse caso, pessoal, as pessoas tomaram esse contraste radiológico, né? E muitas foram a óbito devido à contaminação com carbonato de bário. E por que que o carbonato de bário, ele é tóxico, tá? Porque os carbonatos, eles são solúveis em meio ácido. E no nosso estômago, a gente tem ácido clorídrico. Então, o que acontece é, apenas os carbonatos se dissolvem em meio ácido, sulfato não. Então, se eu tenho uma amostra de sulfato de bário contaminada com carbonato de bário, eu vou ter a solubilização desse carbonato, tá? Em meio ácido. Então, o que acontece é, se a gente estudar aqui os equilíbrios, né? De solubilidade, no estômago, eu vou ter H⁺ ali no sistema, né? Esse H⁺, ele interage com o carbonato desse equilíbrio e forma um ácido fraco. E aí, o que que acontece? A presença do íon H⁺ vai sequestrando esses íons carbonatos, formando esse ácido fraco. E com isso, o equilíbrio vai sendo deslocado para a direita e a amostra começa a se dissolver, tá? Então, aqui só para que vocês entendam, né? Por que que a contaminação com carbonato de bário é tão grave para o organismo? Porque o carbonato consegue se dissolver. E o que que a análise térmica tem a ver com isso, né? A gente consegue determinar a contaminação de carbonato por carbonato de bário numa amostra de sulfato de bário por análise térmica. E por quê? O sulfato de bário, ele é estável termicamente, ele não sofre decomposição. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma amostra de contraste radiológico de sulfato de bário contaminada com o carbonato. E a gente observa uma perda de massa. Por quê? Porque o carbonato de bário se decompõe em óxido de bário e CO2. Então, essa perda de massa é decorrente do carbonato de bário. Pela porcentagem, né? Pela variação da massa, que foi de 1,5 gramas, a gente consegue chegar na massa de carbonato de bário, né? Ou seja, no percentual de carbonato de bário presente nessa amostra. Então, é uma técnica interessante também para a gente verificar contaminantes, tá? A gente tem em diversas aplicações, né? Aqui a gente está mostrando como que a gente pode determinar a presença de umidade. Então, eu consigo verificar a presença de água livre, de água de hidratação, né? Então, normalmente quando eu tenho água livre, a perda de massa, né? Acaba acontecendo a uma temperatura abaixo de 100 graus. E quando eu tenho a presença de água de hidratação, muitas vezes essa temperatura, essa decomposição, essa liberação de água ocorre em uma temperatura maior, tá? Aqui é um exemplo da caracterização da casca de ovo de galinha, né? Que tem mais ou menos de 90 a 95% de carbonato de cálcio, uma pequena porcentagem de fosfato. E tem aquela película, né? Na casca que é de material orgânico e umidade, né? Então, que informações que a análise térmica pode trazer para a gente sobre a casca de ovo? Então, aqui é um ensaio que foi feito. A gente observa, né? É uma perda de massa aqui inicial, presença de umidade. Depois a gente tem a decomposição da película. E aqui a decomposição do carbonato de cálcio. E pela decomposição do carbonato de cálcio, a gente consegue calcular a quantidade, né? O percentual de carbonato de cálcio na casca do ovo, né? Então, essa casca aqui analisada, teve uma perda de massa de 39,47, tá? Se tivesse liberado 44 gramas de CO2, a gente teria 100%. Então, a gente tem 89,70% de carbonato de cálcio nessa amostra de casca de ovo, tá? Pessoal, aqui são algumas considerações finais. A gente pode usar essas técnicas para fazer caracterizações gerais de materiais. As aplicações são enormes, tá? Com diferentes materiais também. Muitas vezes a gente precisa utilizar a combinação de técnicas termoanalíticas ou até mesmo técnicas diferentes, tá? Para chegar a uma conclusão, eu durante o meu doutorado, eu utilizei bastante infravermelho, tá? Então, muitas vezes o material sólido, a gente fazia... Quando a gente estudava a síntese dos absorventes, a gente fazia uma análise de infravermelho para verificar se o aquecimento gerou alguns danos, né? Em relação aos grupos funcionais presentes no material. E muitas vezes a gente trabalhava também com CGMS acoplado, né? Com massas acoplado para estudar os produtos voláteis que eram liberados. Então, eu preciso de outras técnicas junto para que eu consiga realmente ter mais informações, tá? Aqui são algumas referências, né? Tem muito material em língua inglesa, pouco material em português, como eu havia mostrado para vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Foi um prazer poder fazer essa palestra aqui para vocês. Para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube que é o The Best Professor Química para Universitários. Aqui segue o meu contato no Instagram, arroba Simone Garcia de Ávila, a minha página no Face, o site, né? Que é o thebestprofessor.com.br E também aqui o meu e-mail, contato arroba thebestprofessor.com.br Muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho de análise térmica com essa palestra. Tchau, tchau.